Mas o que eu mais gostei de tudo foi essa porta que o Amorzão colocou aqui na lavanderia Está aqui, pronto, vou pegar a estrada Crianças E olha só o que o Amorzão comprou para o Grude, deixa eu mostrar para a galera E aí meus amores, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês meus amores E olha só, vou mostrar para vocês o que o Amorzão está fazendo para mim Agora ele está fazendo uma prateleira Duas, é verdade Então pessoal, está chegando o dia do Amorzão viajar E aí então ele já está agilizando algumas coisinhas para mim Deixar a casa em dia É, deixar a casa em dia Ah, então ele está fazendo umas coisinhas para mim Que eu estou precisando bastante E olha só pessoal, vou mostrar para vocês aqui como é que ficou a parte do banheiro Não mostrou não, meu amor? Não Então, vou mostrar aqui como é que está ficando a parte dos banheiros Que o Amorzão fez Mas o que eu mais gostei de tudo foi essa porta Que o Amorzão colocou aqui na lavanderia para mim Olha só pessoal, que bacana Aí ele está fazendo essas prateleirinhas para mim ali Duas, para mim depois colocar as coisas de limpeza, né? Materiais de limpeza Vamos trazer a secadora para cá Que ela está lá dentro da sede na cozinha A gente vai trazer para cá já para ficar aqui Ah, e eu estou muito feliz com essa parte aí da lavanderia, né? Vai ficar aqui tudo no cantinho só Vou mostrar para vocês como é que ficou os banheiros Nós colocamos cerâmicas aqui, aqui Aí o Amorzão falta terminar aqui ainda Mas olha só que bacana O Amorzão já colocou portas em todos os banheiros, pessoal Já colocou aqui Mas só o que vai ficar funcionando, a ideia É do Amorzão deixar funcionando esse banheiro aqui Esse chuveiro E o outro lado, o outro lado Esses daqui, ó O Amorzão Pode abrir aqui, amor? Porque tem esse pau Pode abrir Pode? Aqui, ó Por que tinha aquele pau ali? Para manter a pechada a porta Aqui não tem nada, ó Aqui o Amorzão deu uma ajeitadinha A gente vai depois só guardar algumas coisas Para deixar guardado Já para tirar do caminho, olha A gente tem bastante cerâmicas Caixas com coisas de eletricidade De fios de energia Que o Amorzão precisa fazer aqui Algumas instalações Mas o Amorzão aqui, ó Já está deixando pronta Todas as portas aqui, ó Olha só que bacana Para depois, quando ele viajar O Cris já também pintar aqui Colocou uma madeira para fechar ali Deu uma organizada nessa bagunça Que estava aqui Aqui também ele vai fechar aqui E deixa eu mostrar Ó, Cris! Na verdade, eu já estou pintando ela Já? Aquela lá já está pintada também Só uma mão Só uma mão? Olha só, pessoal Então deixa eu mostrar aqui Olha, o Cris é rápido, pessoal Ó, então o Cris já está pintando aqui, ó Já deu uma mão aqui, ó Nessa porta Olha só que legal Aí depois vai dar Foi três mãos, né? Ah, não Aqui já é o Grude Diga oi, galera Diga oi, Grude Oi, galera Esse chicletinho Grude Da mamãe Ó, meu chicletinho Meu Grude Grude Meu fofinho lindo Olha só, Grude Como é que está ficando o banheiro Que legal Bacana, né? Olha só, pessoal Então o Amorzão já colocou Mano comando ali, ó Aí depois falta fazer a instalação ali do chuveiro A energia Tomadas Mas é isso Aos pouquinhos as coisas vai tomando forma O Amorzão está adiantando algumas coisas pra mim Que a gente está precisando bastante Antes dele viajar Mas, Elisa Então quer dizer que eu quero ir no camping E o Alfredo não vai estar Quando você for assistir esse vídeo O Amorzão já vai ter voltado Tá, pessoal? Então não se preocupe, não Quando você assistir o vídeo O Amorzão já vai estar em casa de volta Para os meus braços E é isso Olha só como é que está o dia, ó Está, sim Bastante chuva Essa serração Eu desci pra cidade Do Mirante pra baixo Está tudo limpinho Mas do Mirante pra cima subindo Olha só A gente está dentro dessa nuvem Bastante umidade O chão Olha só como é que fica Bem úmido, ó A gente passa o paninho Lá dentro da sede Mas fica sempre com essa umidade toda Então é isso Vamos trabalhar Ver o que a gente consegue fazer hoje, né? Pessoal, gravando novamente pra vocês Novo dia Mais sequência do nosso vídeo E olha só Como é que está ficando aqui o banheiro O Amorzão Já colocou ali, ó Mano comando O chuveiro Ele já fez também a parte elétrica Aqui, ó Hoje Esse banheiro Praticamente já vai ficar funcionando Funcionando não Vai ficar pronto Porque o Cris vai colocar aqui o rejunte Ele já vai rejuntar Esse banheiro aqui, ó Então acredito que esse banheiro Hoje já vai ficar pronto Amanhã provavelmente Já vai dar pra usar Pra tomar banho Ainda falta Colocar alguns acessórios, né? Pra as pessoas colocar Sabonete O shampoo Vai ter um negocinho Pra poder pendurar a roupa também Acho que o Amorzão Vai fazer umas prateleirinhas O Cris já terminou de pintar aqui Aqui já tá tudo pintadinho, ó Já colocou até essa madeirinha aqui, ó Porque como a gente tá com hóspedes Já pra não usar Aqui está a Amorinha Cada vez mais buchudinha, né, Amora? Só que cresce a barriga E olha só como é que tá o tempo, pessoal O tempo tá assim, ó Ai, ai Tô com saudade do sol Pense Já faz não sei quantos dias Que a gente não vê O sol nascer por aqui Lá está o Amorzão Fazendo ali a parte elétrica Daqui, né, Amor? Uhum O Amorzão Deixa eu mostrar pra vocês também Como é que ficou a lavanderia, pessoal O Amorzão já Aqui está o Cris Dá oi pro Cris também, né? Oi Ai, ai Olha só como é que já ficou Tá ficando, né? Aqui o Amorzão tá trabalhando Ele tá puxando a iluminação Colocando a iluminação Agora eu vou mostrar pra vocês aqui também, ó O aquecedor Olha só que bacana O Amorzão já colocou aqui o aquecedor Já tá testado, viu, pessoal? Já tá saindo a aguinha quente ali Naquele banheiro de lá Nesse daqui não deu pra testar, né, amor? Dá Mas tu testou nesse também? Sem mando comando e sem... Não, eu não testei Mas dá pra testar Ah, tá Mas aqui ele não testou, tá, pessoal? Mas o importante é que o outro lá já tá funcionando Foi testado Então aqui também já vai tá funcionando, né? Pela lógica E olha só Não tem luz? Não, eu acabei Ligar pra poder mexer na elétrica Ah, sim, é Ó, o Amorzão desligou ali a luz Pra poder mexer na elétrica E olha só como é que ficou minha lavanderia, pessoal Nós colocamos a secadora aqui, ó Colocamos a secadora aqui Todo o nosso material de limpeza A máquina E olha só como é que ficou bacana Ficou bem legal Até a minha tabinha de passar roupa Deu pra me colocar aqui E o ferro Eu ligo na tomadinha ali, ó E aí ele Eu consigo passar a roupa aqui Ficou bem legal, pessoal Ficou muito bom Agora eu vou mostrar pra vocês aqui O que é que eu tenho que mostrar lá na garagem pro pessoal? A proteção ali que eu fiz de madeira pra... Porque esse aquecedor tá no tempo e não pode ficar no tempo Ah, é verdade Olha só O aquecedor ele não pode ficar no tempo Porque ele não pode pegar a umidade Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó A proteção Que o Amorzão fez Porque essa... Esse negócio aqui Era pra ser feito também, pessoal Junto com o negócio da escada Que deu toda essa enrolada nos vídeos anteriores Anterior aí que vocês assistiram E não foi feito Era pra ter feito também a casinha do gás Então como o Amorzão tem que viajar Então o Amorzão tá fazendo provisoriamente Essa casinha, olha só A proteção que é pra ela não pegar chuva Pra proteger o aquecedor pra não molhar nem nada Então depois o Amor vai instalar lá E olha só E olha só a vovozinha O Amorzão já Deu uma revisada nela Deu uma geral nela E olha só Está aqui Pronto pra pegar A estrada Essa daqui Tá aqui Nem sei porquê Não sei se ele tirou alguma peça dela E colocou na vovozinha E está aí Pronto pra pegar a estrada Com o Amorzão E a gente já está assim Pessoal Sentindo a dor da partida Do Amorzão Por esses dias Agora o Amorzão já vai pegar a estrada Vai viajar E você que quer saber tudo Sobre a viagem dele Pra onde ele vai Tudo certinho Lá no canal dele Viu pessoal E só lembrando Que quando você assistir Esse vídeo O Amorzão já vai estar De volta em casa Tá Vocês ficam reclamando Do delay Mas olha só Como é que a gente vai trabalhar Com esse tempo A gente tem tanto serviço Pra fazer pessoal A gente tinha que terminar De colocar isso aqui Essas costaneiras Do lado de lá Tinha que colocar As janelas A gente tinha que colocar ali Fechar ali Fechar tudinho Mas como é que a gente Trabalha com esse tempo A gente está Mais de 10 dias Com esse tempo assim Só essa serração E vento E chuva E frio E aí vocês reclamam Do delay Imagina se não tem delay Como é que eu vou ter As coisas em tempo real Se eu tenho as coisas Em tempo real O canal ia ficar Já mais de 10 dias Sem vídeo Porque não dá Pra gente trabalhar Em tempo real E deixa eu aproveitar Mostrar a minha oliveira A árvore da gratidão Olha só Como é que ela está linda E agradecer A Deus sempre Né pessoal A gente aqui Está chovendo Bastante E tem muitos lugares Que a gente vê Que está seco O amor Então colocou a lâmpada Agora Ligou ali o chuveiro Deixa eu ver Se está caindo água E olha que interessante A água Ela vai direitinho Vai cair lá no ralo O ralo ali E ela cai lá Lá no ralo E não era pra acontecer É era pra acontecer Mas está gelada a água É porque está ligada O pensador Ah sim Eu só liguei Eu estou vendo Que está caindo no ralo Está caindo água no ralo Está caindo água no ralo Pessoal Está certinho As obras aqui Do amor Está certo Está tudo certo Por aqui Né? Olha só Amor Como está fofinho Agora deixa eu mostrar Aqui A janela Que o amor Colocou Nesse quarto Aqui Colocou essa janela Olha a vista daqui Aqui dá acesso Ali a área de campo E Aqui ele está fazendo Essa cama Mas eu acho Que não vai dar tempo De deixar pronto Pessoal Antes dele viajar Essa cama A porta Que a gente estava fazendo Aquele dia Ele falta colocar Aqui ainda Mas eu acredito Que a porta Essa porta E essa porta Aqui Eu acredito Que ele já vai Deixar colocada Elas no lugar Aqui para mim E olha só O rapaz Veio instalar os espelhos Olha o espelho aqui Entre um quarto E o outro Aí tinha essa paredezinha Aqui ó Aí a gente Pediu para colocar O espelho Aí tem um espelho Ali E tem um espelho Aqui também ó Entre esses dois Quartos aqui Aí tem esse espelho E depois tem Outro espelho Também lá No quarto Ali Na sede Na parte de cima Dos quartos Lá também Onde tem dois quartos Lá Onde eram os quartos Compartilhados A gente também fez Esse Colocou o espelho Também Vou mostrar para vocês Depois Ficou legal né Ficou bacana Aí a pessoa Vem aqui no quarto Já tem um espelhozinho Que fica no meio Dos quartos E olha só Os quartos Estão arrumadinhos Nós estamos esperando Chegar hóspedes Aqui também Já está tudo Arrumadinho Ó Tão gostosinhos Esses quartos Pessoal E tem um daqui Da frente Um outro Aqui Olha só Já está tudo Arrumadinho Esperando os hóspedes Chegar E olha como é A vista daqui Bonito né Ficou legal Essas mesinhas Que o amorzão Fez para a área De camping As mesinhas Com as churrasqueiras Do lado Os banquinhos Ficou bem legal A galera Já está curtindo Bastante E olha só pronto pronto então tá pronto pessoal Olha só a proteção de para o aquecedor que isso aqui era para ter feito de junto com a escada né amor não 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 tava dentro daquele pacote de coisas era para fazer a porta da casa do gás e para fazer o corrimão da escada aqui dentro assim pessoal então eu falei errado vão me desculpando aí então eu falei que era para ter feito isso aqui junto era a porta da casa do gás da casa do gás e não a portinha daqui do aquecedor mas então olha só provisoriamente tá muito bom buraco em cima antes que alguém vai falar que vai tampar o aquecedor vai estar vai ser colocado aquele duto de alumínio para sair o calor ali de dentro do aquecedor para ficar fora porque assim também não pode ficar oi 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 deixa eu mostrar para a galera olha só um drone de brinquedo legal para criança mas tem que ser devagar né piloto mas ele não parto é que tem que ser em um ambiente aberto aqui dentro é muito pequeno daí lá fora consegue controlar mais só que não essa neblina aqui é só água tá vendo eu não tem que não pode molhar né não olha só daqui daqui grud chegou deixa eu deixa eu mostrar para a galera peraí olha só pessoal como é um brinquedinho interessante para você dar para o filho de vocês de presente olha só aperta esses dois botão um deles ele fica girando assim um deles ele sai loucão e olha como é é tipo um dronezinho né carrega na bateria e é a pilha carrega deixa eu demonstrar para vocês e olha só agora vamos fazer um teste nesse banheiro aqui né para ver se se esquentar o amor já colocou o bocal para colocar a luz ó puxou o fio de energia olha o barulhinho está fazendo ó aqui ó o ar em cinco sim é por isso tem que por aqui é produto que aqui é que sai é o ar que não aconteceu aqui se deu o aquecedor e olha só então amor tá fazendo o teste para depois a gente colocar tanto aquela parte ali pessoal que tem que colocar a chapa vai colocar primeiro uma madeira né a madeira, a chapa e depois nós vamos colocar chapa sementista e depois o piso o piso e é, tá quentinho tá quentinho? que legal ó o vapor saindo ali é, olha só e o legal é que a água escorre tudinho rapidinho já pra lá ficou com um caimento uma caída, é por favor? um caimento bom? teve alguém que duvidou? eu não sei quem foi vocês aí que tá assistindo que ficou duvidando da capacidade de abozão teve um vídeo que foi mostrado aí que tu ficou é, mas quem fez aquilo ali? será que vai cair água? porque não sei o que foi, gente agora tá à prova pois é, só falta água nesse chuveiro aqui que esse aqui a gente vai fazer tem muita coisa aqui, senão até podia pegar aquele monocomano e jogar aqui já pra testar, mas já temos água aqui já temos dois, né? e aqui a gente já tá guardando algumas coisas, ó e esse aí então vai ficar pra quando você chegar de viagem, né Amozão? não, mas dois chuveiros aqui fora já tá muito bom pra quem só tem um já tá muito bom só pra cinquenta pessoas em alguns momentos? é verdade o que eu pensei que não ia dar tempo vai dar tempo, o Amozão já tá fazendo a cama desse quarto aqui, ó não, mas dois chuveiros aqui, ó não, mas dois chuveiros aqui, ó então vamos lá então vamos lá então vamos lá